Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal, olha ali os grafites bonitos, tá vendo? Aqui da Escócia, em Glasgow, o pessoal faz umas artes bem bonitas, tá? É como eu falo pra vocês, não dá pra entender muito bem por que prédios assim ficam abandonados, tá vendo? E tem uma crise pra alugar apartamento, casa. Isso não é um bom sinal, na minha opinião não é um bom sinal. Pessoal, aqui ó, vendo a van da Amazon aqui, ó, vou dar um conselho pra vocês que estão aqui em Glasgow, que precisa de emprego ou tá caçando emprego. Tem muitos brasileiros e portugueses que trabalham e africanos que falam português na Amazon, tá? Então, vê aí como é que faz pra aplicar aí e aplica. Aqui ó, tem um parque agora nessa pracinha aqui, ó, que chegou recentemente, porque eu lembro de ter passado por aqui, ele não tava aqui, tá? E, tá vendo? Fun Time, é carnaval, né? Então, acredito que eles vêm nessa época aqui, ó, uma outra ponte, tá vendo? Mais moderna. Alguns restaurantes aqui, ó, alguns restaurantes. E aí aqui, o objetivo nosso desse vídeo é justamente chegar até a Glasgow Central, vindo de dentro da cidade, entendeu? Pra vocês verem a fachada da estação. Glasgow Central, tá gente? Quando tem assim, central, quer dizer que é a principal estação, é a estação central. Aquela que é onde chegam todos os trens, desembarcam todos os trens, entendeu? É assim que funciona por aqui na Europa. Geralmente é central que eles colocam. E aí, vamos em direção aqui, ó, entrando por dentro da cidade, na viela dessa, dando uma olhada pra gente ver o que tem por aqui, entendeu? Na verdade, eu já vim aqui algumas vezes já, então eu já conheço. Mas eu tenho que fazer o vídeo como se fosse uma pessoa vendo pela primeira vez o local, entendeu? Então eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Vendo, ó. Tem alguns prédios novos misturados com prédios velhos. E é isso. Aqui, logo aqui na frente, tem um Lidl, tá? Pra quem já chega na cidade e quer comer alguma coisa barata, entendeu? Sem gastar muito. Aí, ó, tem um Lidl. Tá vendo? E tem também um McDonald's, logo ali na frente. E não muito longe vai ter vários outros supermercados e várias outras coisas, tá vendo? Ó, pessoal, tem esses viadutos assim, ó. Bonito, com vidraça. Bem antigo. Aqui é o Lidl, tá vendo? E, gente, ó, pra vocês terem uma noção, o Lidl, o Audi, aqui, tem em alguns lugares. Mas aqui dentro da cidade, de um modo geral, não é como Londres, entendeu? É, são tudo meio afastadão assim. Então esse é o mais próximo que tem aqui, quem tá no centro da cidade. Que é próximo a Glasgow Central. O Audi também, vocês... Lá pra aquele lado onde a gente viu aquelas duas torres lá, onde tem um restaurante lá, a Boteco Brasil lá. Então, lá é onde tá o Audi mais próximo aqui do centro da cidade. Tá vendo? Tem um McDonald's grandão aqui. O McDonald's é meio que padrão, né? Então vocês vão pagar mais ou menos a mesma coisa que vocês pagam em Londres. Um monte, essa vocês vão pagar aqui. E é aquele negócio, ó. Tá vendo? Tem um KFC ali, um Pizza Hut. Ou seja, vocês estão bem servidos aqui pra quem chega e quer comer alguma coisa já barata logo de começo. Olha lá, um Greggs. O Greggs é uma rede, tá vendo? Que tem café, tem uns pastelzinhos aí, bem gostoso. E é barato, dois e pouquinhos aí, acaba pagando por uma refeiçãozinha dessa. E aí, ó. Ó, estação central, tá vendo? Estação central, só que a gente vai pelo outro lado que eu quero dar a volta aqui pra vocês verem como é que é, entendeu? E é isso, ó. O movimento da cidade num domingo de manhã até que não é mal não, tá? Manchester não estaria com uma movimentação tão grande assim num domingo de manhã. Isso daí eu tenho certeza. Tá vendo ali, ó. O local é aquele dali, gente, ó. Paisley. Acho que é isso o nome, tá? Aí você segue reto aqui, ó. Vindo sempre de lá, em direção das pontes, dos rios, entendeu? Que você vai conseguir chegar até a estação central. Gente, ó, vai ser um pouquinho mais longo o vídeo, tá? Porque eu tenho que ir até lá pra vocês em tempo real pra mostrar que não é difícil, tá? Aí tem uma entradinha aqui, ó. Logo aqui no cantinho aqui dessa... Logo aqui vocês vão ver que tem uma entrada, uma escadazinha que você sobe e dá acesso também a banheiro, tá? Que tem banheiros ali gratuitos. Então, pra quem precise de utilizar banheiro, que isso é um dos grandes problemas aqui do UK, né? Que não existem leis que obrigam os negócios a terem banheiro. E aí, se você precisar de um banheiro gratuito, entra pra dentro da estação de Glasgow Central. Ali tem, tá? Segue as placas que vocês vão encontrar o banheiro. Aí, pra vocês terem uma ideia, pessoal, daqui até a rodoviária, basta seguir reto lá, ó. Tá vendo? Reto lá. Subiu o morro. Que quando vocês chegarem quase no final do morro, quase na última avenida lá em cima, vocês vão dar de cara com a bucha na base station. Olha ali, ó. Uns doces diferentes, né? E é isso, ó. Vídeo mais longo, porque é necessário, tá? E tá vendo ali o símbolo da estação? Ali é a entrada que eu tô falando pra vocês. Mas eu não vou entrar por aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o lado de lá. Que é onde eu filmei pra vocês um outro vídeo aí atrás, aí mostrando uma ponte verde, entendeu? Mas aqui, ó. Pra quem já tá aqui, pode entrar por essa lateral aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma entrada, ó. E é isso aí. Escadaria, você já entraria ali. Segue reto. Aqui, ó. Do lado ali do Yorkshire Bank, né? Building Society, que é um banco. E tem um Greggs aqui na esquina, mas é assim. Essas são referências de agora. Um Tesco Express, tá vendo? Um supermercado. São referências de agora, mas pode ser que mude. Pode ser que um negócio desse feche, entendeu? Então, são referências de agora. Mas, talvez não feche. Aí você já tem aí a referência já exata de onde tá a estação. Mas é fácil, não é ruim não, ó. De chegar. Ó. Essa é a fachada, tá vendo? E tá aqui escrito aqui, ó. Glácio Central Station, ó. Essa é a fachada da estação, tá vendo? Essa é a principal entrada. Provavelmente, se você vier de táxi, alguma coisa, vocês vão parar aqui, nessa frente aqui, ó. E é isso, ó. Vamos dar uma filmada rapidinho ali. Vamos ver se ninguém barra a gente, entendeu? E é isso, gente, ó. Estação Central de Glasgow. Só seguir os padrões normais mesmo, de ver onde é que tá a plataforma, qual é o número da plataforma. Tá vendo? Você consegue rapidinho encontrar o trem que você tá precisando. Tem trens pra Londres, eu acho que de hora em hora, tá? Ou até menos do que hora em hora, pode ser de meia em meia hora, não sei. Mas qualquer coisa, vai pra Manchester, vai pra casa lá e... Olha lá, o banheiro só naquele lado lá, tá vendo? E aí, só tá aqui, o painel explicativo aqui de frente aqui. Basta você pegar e ver pra onde que vai. Por exemplo, lá, ó. Ó, tem ali, Lanark, por exemplo. Plataforma 4. Vai sair a 1,20, tá vendo? Muito simples. Alguns restaurantes aqui. E, gente, ó. Como eu sempre digo pra vocês aí, dá uma força pro canal, tá? Estamos quase chegando ao nosso objetivo de... De conseguir, tá? Monetizar o canal. Olha aí, os trens ali, tá vendo? Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Deixa eu filmar pra vocês ali o Avante. Deixa a sugestão de vídeos aí. Como eu sempre digo pra vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.